E você passou muito mal, né, depois que você soube que o Baguio estava jantando com Carla Pérez. Você acha que a Carla é culpada mesmo por você ter passado mal naquela noite? É, ele podia estar jantando, jantando só, com qualquer mulher, com a Maria, com a Joana, mas era com a Carla. E aí? Quando eu? Porque você encubicou com a Carla? Porque eu queria estar jantando com ele. Você se sentiu traída? Não, traída, porque ele não era meu marido, não era meu namorado, mas isso é coisa, que só uma mulher grávida entende. A mulher grávida, ela fica muito frágil, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer colo, ela quer jantar. Você acha que a Carla saiu com ele? Não sei. Mas tenha dúvida. É, porque assim, gente, é tão difícil você acreditar que um homem e uma mulher saem pra jantar a noite no Rio de Janeiro. Só jantaram? Só se ela não quis ele. E você passou mal, né, você foi... Adiantou, a chefa não adiantou. Adiantou, foi tudo por conta desse jantar? Desse jantar, eu tava muito emotiva. Eu já tinha voltado de um jantar com a minha mãe, eu tinha visto uma mulher grávida do meu lado, o marido dando comida na boca dela. Então você tava sensível? Eu tava, imagina, eu tava muito sensível, extremamente sensível. Tinha uma gravidez muito, assim, muito solitária, entendeu? Mas vocês já chegaram a se encontrar no programa, você e a Carla. Tinha uma boa relação ou não existiu? Não, mas depois disso, desse dia, a Carla não tava com o Xande nessa época ainda. Ela, depois ela começou a ficar com o Xande. Aí a Stephanie, eu fui no programa do Gugu, e o Vaguinho, a gente tava no júri, né? Sim. Era a Carla, eu, e não sei mais quem. E no outro era o Xande, o Vaguinho, e também não sei mais quem. Falando tudo. Depois desse programa, nós saímos todos juntos pra jantar, entendeu? Mas você não chegou a tocar no assunto. Já tinha passado aquela raiva. Entendi, mas a pulga, então, atrasou a orelha até hoje. Não, não tem pulga, né? Na verdade, não tem pulga, né? Mas por que trazer, então, a pulga, uma história dessa? Porque tá no livro, né? Uma biografia. Entendi. A biografia a gente tem que contar nessas histórias, entendeu? Eu entendi. E passou e me marcou. Te marcou, e se caso ela te procurar, pra falar sobre isso. Ah, não vai procurar. Não vai procurar. As pessoas adotam a lei do silêncio, né? Porque elas pensam assim, eu não vou dar moral. O ser humano, ele é assim, eu não vou dar moral. Entendeu? Mas eu não preciso dar moral dessas pessoas.